Música Oi gente, de novo! Se você tá assistindo esse vídeo e não sabe o que eu tô falando de novo, é porque eu já postei a parte 1 desse vídeo com as respostas lá do Instagram, das perguntinhas que vocês mandaram pelo Instagram Então se você não conferiu a parte 1, clica aqui do ladinho, eu tô respondendo uma pergunta que vocês me fizeram bastante a respeito do amigo gringo, então corre lá Essa parte aqui vai ser para responder as perguntinhas que vocês fizeram lá no Facebook no www.facebook.com.br Então antes de começar aqui vai o meu recadinho Aqui embaixo gente, clica nesse botão, se inscreva no canal pra você ficar sabendo de todas as novidades de todas as bagunças, de todas as coisas que a gente tá fazendo nesse canal Também não deixe de conferir aqui ó, as redes sociais pra você ver o que que tá acontecendo quando que eu tô pedindo pra vocês mandarem suas perguntas, fotos, bagunças, snapchat Tudo isso vai tá aqui do ladinho, então não perca tempo E pra não perder tempo também, bora lá responder as perguntas de vocês Vem! Então bora lá, cadê as perguntinhas? A primeira é Amanda Ribeiro Um beijo Amanda, ela falou assim Pode fazer várias perguntas em uma? Pode mulher, tá aqui quem manda são vocês Ela falou assim Você tem vontade de voltar a morar no Brasil? Como o Evo sabe português tão bem? Você pretende alfabetizar o ADA nas duas línguas? Amo seus vídeos e sua energia Faça mais e mais sempre Beijos Beijo Pode deixar que eu vou fazer muita coisa ainda nesse canal A primeira pergunta que ela fez Se eu tenho o desejo de voltar a morar no Brasil Com certeza E sabe quem tem mais vontade do que eu? Até mesmo do que eu O Evo, ele mais de vontade de morar no Brasil E eu acho que seria uma coisa maravilhosa Tanto pra ele quanto pro Adam Pra poder realmente se aprofundar na cultura brasileira Que eles já amam tanto Então eu acho que seria maravilhoso O tempo não é agora ainda Mas quem sabe no futuro Segunda pergunta que ela falou Você pretende alfabetizar o Adam nas duas línguas? Sim Ele é fluente em inglês Ele fala super bem também Porque todo mundo ao redor dele fala essa língua Então pra ele é muito mais fácil pegar língua inglesa Ele entende o português Mas ele tem vergonha de falar Então eu estou em processo de ajudar o Adam A chegar a esse nível de ficar fluente nas duas línguas Mas ele é muito esperto E já já ele tá falando tudo até chinês Ah tá, eu pulei a segunda pergunta que era Como o Evo sabe tão bem o português? Ele também ainda tá aprendendo Há umas coisas que nem eu sei o que ele tá falando Mas ele fez aulas de português há alguns anos Quando a gente começou a namorar e casou Na BYU E ele sempre me culpa Ele fala que eu não pratico com ele Então acho que esse ano, ó Vou começar só a falar português em casa Com os dois Não somente com o Adam Mas com ele também Eu quero ver se ele vai falar isso de mim Então é isso Espero ter respondido Um beijo, Amanda O Alex Rodrigues Eu chamei ele de Unique Brasileiro Olá! Minha pergunta é Por que foi embora do Brasil? O que te deu vontade de criar um canal no YouTube? Boa noite, querida E abraços do Nick Brasileiro Um beijão pra você, Nick Brasileiro Então a primeira pergunta é Por que foi embora do Brasil? Eu não sei porque eu fui embora do Brasil Sabe a Pocahontas que o vento leva? Ela Então era mais ou menos isso Eu tinha um sonho Eu queria muito vir pra cá E o vento me trouxe pra cá Mas foi essa razão Por buscar um sonho que eu tinha De vir morar aqui E deu no que deu E a segunda pergunta foi E o que te deu vontade de criar um canal no YouTube? Foi realmente essa necessidade De me sentir mais perto do meu país Sabe? Eu tava passando por uma fase meio depressiva Assim, eu tava me sentindo muito Sei lá Sabe? Quando você sente que Você precisa chegar mais perto das suas raízes E tal Então eu achei que Através de mostrar Minhas experiências aqui nos Estados Unidos Com a família E com amigos Eu ficaria mais perto do Brasil Então isso funcionou muito Porque aquela depressão foi embora Cada dia que passa Eu sou mais e mais grata Por ter começado esse canal Realmente é o meu xodózinho Próxima pergunta É da Denise Calvalcanti Ela falou assim Oi linda, como está? A minha pergunta é o seguinte O que você mais sente falta do Brasil? Comida? Costumes? Família? Um beijo minha linda Eu respondi acho que Num outro vídeo de perguntas Que as três coisas que eu sinto mais falta Começa com a letra F Aqui nos Estados Unidos Family Friends and Food Família, amigos e comida Amo Se eu pudesse colocar tudo isso aqui junto E misturar Ia ser perfeito Então por isso que Pelo menos uma vez no ano Eu tenho que voltar lá Pra abraçar E cheirar meus amigos E minha família E comer muita comida brasileira Ah, adoro A Zuleik Cabral Que também está sempre presente Um cheiro pra você amiga Ela falou assim Oi sua linda Minha perguntinha é a seguinte O que fez Ou que inspirou você a gravar vídeos? E quais tipos de vídeos Você gosta mais de gravar? Beijos Então mais ou menos Acho que eu respondi Com a pergunta do Alex E a segunda pergunta dela foi Qual tipo de vídeo você gosta mais de gravar? Meu, é muito assim do dia Sabe? E acho que é por isso que meu canal é meio doido Tem muito vlog Tem tags Tem respondendo coisas Eu simplesmente adoro gravar Eu gosto de gravar qualquer coisa Que eu tenho que gravar naquele dia Eu sempre fico animada pra gravar tudo Faz sentido? Enrolei? Enrolei? Enrolei mais? A próxima pergunta é da Sibeli Martins Beijo Sibeli Oi Erika Percebi que sua família sempre está se mudando E tendo que se adaptar a diferentes lugares Minha pergunta é Qual desses estados você gostou mais? E por quê? E qual deles tem mais brasileiro? Ah, você podia gravar uns vídeos Nas lojas de artigos femininos Que a gente gosta Tipo dentro das lojas E mostrar as diferenças de preços? Sorry, escrevi demais Escrevi demais não Obrigada pela sugestão Adorei Sibeli Realmente a gente se muda muito Acho que muita gente tem essa pergunta Por que vocês se mudam a cada 6 meses? Eu queria ter uma resposta assim, sabe? Ah, meu marido está... Ele é um militar A gente tem que mudar, não É por emprego mesmo Mas dessa vez a gente quer ficar em Utah Por um bom tempo A gente não aguenta mais saber de cigana Realmente, acho que eu cansei Finalmente cansei Qual dos estados que eu gostei mais? Eu tenho duas respostas Eu tenho uma resposta de solteira e de casada De solteira, realmente eu amei morar em New Jersey É muito perto de Nova York É pertinho dos estados tipo Pensilvânia Dá pra você viajar e voltar pra casa Antes de ter que trabalhar Ou ir pra escola na segunda-feira Mas como casada Especialmente com filhos Eu amo em Utah E essa é uma das maiores razões Pela qual a gente voltou É maravilhoso Porque tem tanta coisa pra se fazer com família Principalmente no verão Então, tá aí a minha resposta pra vocês A minha pergunta é da Anny Karine Um beijo, minha amiga Tá sempre presente também Ela falou Oi, querida Apesar de conhecer a irmã do Eigo Foi difícil pra você o seu primeiro ano de casada Tipo, costumes ficar sozinha enquanto ele trabalhava Ou ele trabalha E depois que o Adam chegou O que mais mudou? Antes de eu casar Eu já tinha amigos aqui também Nos Estados Unidos A parte mais difícil Não era depois de casar Foi no dia do meu casamento Que meus pais não puderam vir Depois que o Adam nasceu também Foi mais um outro baque Quando eu tava grávida do Adam Não consegui trazer minha família Sabe? Ter o Adam Aqueles primeiros meses Que você precisa da sua mãe Daquela sopinha Daquela, sabe? Daquele carinho Aquela coisa de mãe Eu senti muita falta Esses momentos assim Mais marcantes da minha vida São os momentos que eu sinto mais Mais falta assim Da minha família Que é mais difícil pra poder me ajustar Próxima pergunta é da Taze A.L Ou A.L Taze Taze Me conheço Eu tava falando errado Oi, amo seus vídeos Como foi servir missão nos Estados Unidos? E como foi sua adaptação? Beijos Servir missão aqui nos Estados Unidos Foi maravilhoso E eu lembro que eu sempre orei Assim Falei E a de onde ele me mandou Pra lá É sempre assim na minha vida Toda vez que eu falo Tapa na cara Então essa experiência pra mim Foi pra mostrar que Deus realmente sabe Que é melhor pra mim do que eu sei Mas respondendo a sua pergunta Eu amei Foi uma experiência maravilhosa Eu realmente quero fazer um vídeo Quando eu tiver mais tempo Quer falar um pouquinho mais Sobre minha missão Responder perguntas Ajudar o pessoal que tá nesse processo também Então é isso A Priscila Moreira Ela perguntou assim Como foi pedida em casamento Já que os americanos Têm esse costume Priscila Um beijo pra você Eu queria vir aqui E falar Nossa foi muito romântico Mas gente eu nem sabia que eu tava sendo pedida em casamento Olha só Eu e o Evo nós fomos pro templo Vamos fazer uma sessão do templo Lá de São Paulo Estava só nós dois na sala E a gente começou a sussurrar no meu ouvido Falar de você ser minha rainha Não sei o que Não sei o que Não sei o que E eu tipo O que que esse cara tá falando Não tô entendendo nada Tipo olhando minha cara Tipo sim ou não Aí eu Sim E ele falou Sim Você aceita casar comigo Eu falei O que Pera aí meu filho Tu falou o que Ainda é sim Então não foi nada daquela coisa assim Tipo se ajoelhar No topo da montanha No zogando No zogando Até zogou com ele até hoje Fala Meu filho Tu tem que pedir o direito Viu Tu pediu direito Não que eu não entendi nada Que você falou Mas depois Tem a parte né Que eu falei pra ele Eu aceito Mas eu quero que você vá pedir A minha mão em casamento Pros meus pais Que essa é a tradição brasileira Eu falei pra ele Tá aí uma fotinho Pra vocês verem Olha a cara da minha mãe Chorando E olha a cara do meu pai Tipo Eu vou matar esse gringo E a próxima pergunta É da Carolina Moreira Um beijo Carol também Super presente aqui Ela falou assim Ah Tem uma Quais os hábitos Que você achou mais estranhos E inusitados Aí nos Estados Unidos Beijo Beijão Carol Eu tô aqui tentando pensar Porque depois de 10 anos Você acaba pegando Os hábitos deles Mas eu acho que Duas coisas na minha cabeça A primeira é Que eles bebem leite Com comida Outra coisa Que eu achei meio diferente Assim Vindo do Brasil Sabe quando a gente faz festa No Brasil A gente fala A festa vai começar A 6 horas O povo começa a chegar Depois das 8 Então eu sempre tive esse costume E aqui não Se você faz uma festa 6 horas da tarde O pessoal chega Na sua casa 5h45 Eles são super pontuais E às vezes me irrita Porque eu não tô pronta Sabe E não é culpa deles É culpa minha Eu deveria ter me arrumado antes Próxima pergunta É do meu picocucho Que não é mais tão picocucho Que ele é um menino De 18 anos agora O Breno Rocha Ele me perguntou assim Quais as diferenças Que você sentiu Em relação aos membros Da igreja Aqui no Brasil E aí nos Estados Unidos Primeiramente Um beijo Breno Sabe que Tem alguns filmes Com violência Sexualidade Com essas coisas Que os membros Não deveriam assistir Mas no Brasil Por exemplo O pessoal assiste Um filme de ação Que tem gente matando E não sei o que O pessoal aqui não Quando eles sabem Que é um filme Para maiores de 18 anos Aqui é chamado Rated R Eles não assistem Eu acho que é isso Não sei Não respondi direito Não Mas é mais ou menos Próxima pergunta A minha cara Para essa pessoa Perguntou isso Elvis Oliver Por que tem um irmão Caçula tão lindo Até eu não sei Quem ele não Esse é meu irmão Gente Por que você é bonito Porque você pegou O beleza da sua irmã É isso Tá Cheiro pra ser Esse safado A Mariana Menezes Perguntou O que você gosta mais Nos Estados Unidos E que você não gosta Um beijão Mariana Menezes O que eu mais gosto Nos Estados Unidos É Sei lá Sabe quando você compra Por exemplo Um celular Um iPhone Você anda por aqui Você vai tirando foto Você não tem aquela preocupação De alguém vai vir roubar Aquela sensação de que Você tem que estar tomando cuidado Todo o tempo A não ser com terroristas Aí você realmente Tem que ficar meio esperta Não é o celular Que vai embora É tudo né Pois isso que a gente paga Fortuna no Brasil É que é mais barato Então eu gosto muito disso Eu gosto de muita coisa Dos Estados Unidos E o que eu não gosto aqui Não tem uma padaria Com pãozinho francês Fresquinho Sabe O meu negócio Vai ser sempre comida E o Vaniel perguntou assim Você já visitou o Ceará? Menino Um beijo pra você Viu bichinho Eu morro De vontade De visitar o Nordeste Mouro de vontade De visitar o Brasil inteiro Porque eu me sinto maior Eu acho que eu conheço Mais estados aqui Viajando por aqui Do que eu conheço no Brasil Então ainda não fui no Ceará Mas meu filho me espera E tá Pra tu me levar lá Pra Fortaleza Pra gente comer Uma comida gostosa Pegar um bronzeado Nessa pele branquela Aqui É a guarda Próxima pergunta É da Larissa Costa Já também fez perguntas Lá no Instagram O que mais gosta de fazer No Brasil E nos Estados Unidos Deixa eu ver Eu adoro ficar com a minha família Toda pessoa pro Brasil É a coisa que eu mais gosto De ficar em casa Receber amigos Gente Falar Dormir tarde Assistindo filme Tá risada Relembrar dos velhos tempos Sabe Eu sou bem caseira Eu gosto muito De fazer isso no Brasil Agora Aqui nos Estados Unidos Eu gosto de viajar Então se eu tivesse dinheiro E a gente não tivesse que trabalhar Eu viajaria o tempo todo É uma coisa que Eu faço mais aqui Do que eu fazia no Brasil Então Tá aí as duas coisas Que eu gosto de fazer Outra perguntinha aqui Da Cristiane Moraes Cris Saudade de tu Mulher Estudou juntinha Ela falou assim Amor O que você sente mais falta Na época que estudávamos juntas Porque eu não ouço Saudade de tudo Da turma Dos passeios sinistros A festa de Halloween No CPT Lembra Beijos Saudade de você Beijo Cris Lindo Eu sinto muita saudade Gente do céu Foi assim A gente tinha uma turma Que parecia uma turma De seriada Americana A gente estudava A gente tinha notas boas A gente sempre bagunçava Na escola Fora da escola Era uma turma assim Que não tinha Essa turma do nerd Essa turma dos doidinhos Era tudo a gente Tudo misturado Então meu coração Sempre enche de alegria Quando eu lembro Da minha juventude Precisamos fazer Uma reunião Quando eu voltar Para ir para o Brasil Viu Para a gente bater um papo E relembrar os bons momentos Então beijo Para todo mundo Que estudou comigo Lá com Maria Helena Viu Cheio A última pergunta aqui É da minha amiga Do coração Que ela me perguntou Vou ter que achar Resposta lá dentro do meu C Para responder isso aqui A Michelle Santos Custin Custin Você fala sobre meu nome Qual o segredo da felicidade? Um beijo Michelle Michelle você podia responder Essa pergunta Porque você é uma pessoa Super feliz Mas eu acho que assim Uma coisa que a vida Me ensinou É que não dá para esperar Até amanhã Para ser feliz Não dá para esperar Até você comprar O carro do ano Para você comprar A câmera que você quer Para você viajar Para Paris Para ser feliz O importante É achar a felicidade Nos pequenos momentos Da vida O sucesso que você está Tendo agora Na sua vida Sabe No sorriso das pessoas Ao seu redor Então eu acho que felicidade É isso É focar no agora É ser feliz No que você tem Hoje a gente está aqui Amanhã a gente pode não estar Então qual é O legado Que você quer deixar Para as pessoas Que vão ficar aqui Como você quer que eles Deem de você Então procure Alegria e felicidade Nas pequenas coisas Todos os dias Nossa Falou Quem vê pensa né E é isso Meus amores do coração Espero que vocês tenham gostado Dessas respostas Eu tentei a responder Todas que estavam No Instagram E no Facebook Então espero que A sua perguntinha chegou a tempo Para eu responder aqui no vídeo Um beijo muito grande Obrigada demais Pelo carinho de vocês Sinceramente gente Acho que sim Eu realmente uso vocês Porque vocês mandam uma mensagem E realmente alegra meu dia Me fazem sentir motivada Para nunca desistir Dos meus sonhos E eu quero passar isso Para vocês também Eu quero que vocês acreditem Nos sonhos de vocês E saberem que vocês podem Conquistar tudo nessa vida Eu não tenho palavras Para descrever O quanto eu amo vocês Um beijo enorme No coração de cada um de vocês Não esquece de dar o like também Para eu saber que vocês gostaram E também para me ajudar A criar coisas novas Para vocês Tá bom Um beijo enorme no coração E vejo vocês na próxima Tchau